Galera, agora precisamos criar o último dragão que sobrou que se chama dragão híbrido, aquele pterwaste E pra isso a gente precisa colocar o nosso dragão ptergos que é a corra no nível 100 E o dragão charmander que é o waste do drydeck no nível 100 Para enfim tirarmos o DNA dele e criar o dragão híbrido que falta pra finalizar o mod, meus queridos Música Uau, galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de Reino dos Dragões Aquela incrível série, magnífica, linda de maravilhosa que vocês tanto amam Então se preparem, porque estamos hoje em um episódio que a gente vai trabalhar muito pra tentar conseguir fazer o dragão híbrido, tá? Pra quem não tá ligado, desde quando a série voltou a gente já conseguiu o dragão B, conseguimos o Lycon, conseguimos o Rex Nós conseguimos o dragão Flamespider e o dragão... qual que é o outro mesmo que a gente conseguiu, Droy? O novo? O novo foi o... Teve o Lotus, o Lotus E pra gente finalizar essa nova atualização que veio do mod, eita bexiga, vai ficar faltando a gente fazer esse incrível dragão híbrido conhecido como Peter Racing, tá? E como eu expliquei no início do vídeo, a gente vai precisar colocar eles em nível 100 primeiro, Droy Nível 100? É, pra conseguir tirar o DNA Nisso, galera, a gente separou funções Eu fiquei encarregado de fazer aqui uma farminha de comida pra gente, pra conseguir carne mais rápido E o Droy foi atrás de matar bicho pra conseguir osso Porque pra criar os dragões Twitch, a gente precisa ter osso e carne cru Eu juntei aqui uma boa quantidade, Droy Só que eu não sei se vai ser o suficiente pra colocar eles em nível 100, meu querido Pra fazer isso daí Você quer analisar que a primeira vez vai dar certo? O quê? Deixa eu dar uma olhada aí, peraí Tá, eu acho que você tem... Aí, tá, vai precisar... Vem cá, você tem os osso? Traz aqui pra mim, vamos tentar fazer aqui Tem, tem sim, tem sim Deixa eu ver aqui, ó A gente já tem aqui um DNA vazio, que a gente vai usar depois E tem o DNA de Lotus Você tem aí, Droy, uma orb vazia? Ou a gente vai ter que fazer? Uma orb vazia? Não, não tem orb vazia Tá, depois a gente faz então Tá, galera, eu tenho aqui então 43 ossos Agora pra gente fazer os dragões Twitch, pra crescer os dragões de nível A gente precisa colocar o osso no meio e ir girando aqui com carne crua Deu pra fazer 24 até agora Será que vai dar pra fazer? Quanto? Que nível que o teu tá já? O Droy, o Ace, pelo menos O... esse aqui? Deixa eu ver quanto que ele tá Vê o nível que ele tá, porque aí a gente vai... O laranjinha, o Ace A gente precisa dele Peraí, eu tô... vou chamar ele aqui Aí, acabou as carnes Você tem osso aí com você? Tenho, tenho Dropa aqui pra mim os ossos O bom que o Droy conseguiu muito osso, mano Mas dá pra gente fazer muita dragão Twitch Ah, tá nível 61 Vai faltar então 39 de coisa 39 dragão Twitch pra gente Toma aqui então, Droy, ó Eu vou te dropar a quantidade Você já pega e já vai colocando ele em nível 100, fechou? Aqui, ó Não, peraí que eu te dropei 39 Cuidado Não, eu já tenho... eu tenho aqui também Você tem quantas? Você tem? Eu tenho mais 26 aqui, então eu acho que já dá Mas ele precisa ter 31, mano 26, então eu vou ter que te dar mais 5 Isso, isso 5 Aí coloca esse dragão nível 100 Nisso, a gente já pega, já tira o DNA dele E depois vai precisar colocar só o nosso outro no nível 100 Eu acho que eu não vou ter o suficiente pra isso, viu, gente? Eu vou ter o quê, ó? 43 43 Nossa, vai faltar muito pouco 56 53 Nossa, muito bom Já deu, já deu Droy, vamos dormir antes pra gente conseguir colocar ele depois Deita pra cá Que é mais fácil de dia Será que esse dragão Peter Waste, ele vai ser da hora, cara? Eu vi algumas imagens, eu vi algumas coisas Mas eu não cheguei a ver ele em si mesmo como é que ele é Porque ele é um dragão híbrido, lendário, Droy É, verdade Não sei se você sabe E também, tem possibilidade de ele sair diferente do que tá ali mostrando pra gente? Tem, tem Tem chance dele vir com uma textura diferente Antes que eu me esqueça, galera O Droy, ele acabou indo atrás de matar alguns dragões alfas E ele acabou conseguindo um ovo de dragão alfa O Belryer Beast Não sei como é que ele fez essa cagada tão rápida Mas ele acabou conseguindo Dá pra gente pegar, Droy? E você conseguir voltar ele à vida nos próximos episódios Chocar ele, no caso Pra gente ter mais um dragão alfa no nosso time Vamos lá, então Cadê? Traz o teu Waste pra cá É, tô pedindo pra ele vir pra cá, né? Ele não quer vir, né? Não Saiu, simplesmente saiu Afasta um pouco Fica no local reto aqui, ó Aí você chama ele que ele vem Aqui, ó Fica bem aqui, Droy Aê, agora chama ele pra cá Vamos ver se vem esse pilantra Filho da mãe, mano Aê Coloca ele stay, pelo amor de Deus Vamos ver Fica, 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 fica aí Tá, ele tá nível 73 Bora crescer ele rapidinho Vamos chegar ele até o 100 Bora, bora, bora Igual eu expliquei, Droy Pra gente conseguir tirar o DNA de um dragão Ele tem que tá nível 100 Se não, assim não dá Sem isso Acho que foi 87 Falta 12 Falta 12 Aê Falta 9 agora E Falta mais um, Droy Coloca aí o último Coloca aí Aê Galera, Dragon Waste nível 100 Conhecido como o nosso Charmander Dá pra me tirar o DNA dele? Não, vai ter que ser você, Droy Toma aqui, ó Isso aqui Isso aqui, ó Você clica com essa maquininha Com o segundo botão nele Vamos ver se vai Não, mas tem que tá Com o outro Aê Aê Agora olha como é que tá Dentro da Orbe Vai ter um DNA aí com você Deixa eu dar uma olhada Olha aí que zica É muito Zica consegue ver também? Não dá Droga aqui pra mim ver Como é que é o DNA dele Vamos ver como é que é O DNA de um Ace, galera Na minha mão Nossa, é tudo laranjinha Que zica Caramba Aqui, ó Pra você pegar do seu também aqui, ó Boa, deixa eu pegar aqui Foi Fechou, Droy Agora já conseguimos A primeira parte que a gente precisa Agora a gente vai ter que ir Atrás da segunda Só que antes Vamos ter que craftar aqui Outra, é DNA Empty Que é uma Uma Orbe vazia Eu consegui fazer aqui já Já fez uma? Se precisar eu faço aqui Porque a hora a gente consegue Lá no negócio lá Beleza, então Tranquilo Você já fez mesmo? Cadê você? Eu já fiz, tá aqui Cadê, onde você tá? Aqui, ó Tá aqui, ó Pega aqui Essa aqui é a vazia? É Aê, boa, garotão Nem precisou É porque eu droga Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês verem Cadê, será que eu tenho aqui? Tem um dragão, galera Conhecido como Night Stalker Esse dragão Ele tem bloco de ouro No ninho dele Bloco É por isso que o Droid Tá lotado de ouro Ele tá indo nesse zinho Conseguindo pegar esse pilantra Mas o que importa é que é o seguinte Droid, vamos lá Agora tem que chamar o Pterrox Pra gente colocar ele em nível 100 Chamo seu, chama seu aí Vem cá, corra E follow Cadê ele? Ah, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ó Nossa, essa aqui não vai precisar Matar mais bichos, Droid Mas tá assim Pra gente ter nossa farm pelo menos Vamos ver Que nível que a gente consegue colocar ela Aê Nível 5 Vamos, corra Chega nível 100, pelo amor de Deus Pra gente tirar o seu DNA também de uma vez E fazer o dragão Híbrido que falta pra terminar o mod Vamos ver Nível 14 Vou te ajudar aqui Me ajuda aí, Droid Me ajuda aí Ai Me ajuda aqui o que sobrou Vamos ver 26 Eu acho que ela vai chegar em torno de uns 70 Aí depois a gente para e fica ali matando os bichos ali na nossa farm Sacou? Que osso a gente tem muito Ela tem que ficar em que nível pra gente conseguir fazer? Ficar no 100 Aê Tá, enquanto isso, Troy Eu vou ali pegando aqui as carnes que vai faltar aqui pra gente Eita, ela subiu, ela subiu Ela subiu Pega ela de volta aí, deixa eu ver Ela tá nível 63 Eu vou precisar ter umas 30 dragões de ditão Bora matar aqui Que bom que esse negócio que a gente tem Ele dropa muita coisa, mano É só a gente deixar um pouco vivo, Droid Que depois a gente consegue fazer eles cruzarem mais, né? Pra dar mais carne Mas por enquanto dá pra gente matar tudo aqui Que nível que ela tá Ah, ela tá comendo os bichos Não deixa não Não, mas tem que tirar ela daqui Não conseguiu tirar ela Calma aí, eu vou tirar ela daqui Sai daí, corre, vem pra cá Follow Ela não quer me seguir, Droid Sumou Aí, boa Fica pra cá Follow E stay Ela tá nível 72 Eu tenho aqui quantas carnes? Tá, eu tenho algumas Vou ter que matar mais um pouquinho Vem cá você Me ajuda aqui, Droid Matar um pouquinho Pra conseguir carne Vem cá Calma aí, boa Se a gente tiver a quantidade boa Já vai dar pra colocar nível 100 rapidinho Deixa eu ver É, eu vou dar pra fazer umas 10 aqui com o que eu tenho, mano Deixa eu ver Aê Tá, tu tem quantas carnes aí Aê Deixa eu matar aqui mais essas aqui Mais essas aqui Não mata tudo não Que tem que depois coisar elas Aqui e Olha aqui seu dragão de novo Não, não, não Não, vem pra cá Vem pra cá, filho da mãe Follow Stay Sumon Aê, boa Tá, eu vou pegar essas carnes que eu conseguir, Droid Eu vou criar aqui então Deixa eu ver quanto que vai dar Eu tenho 22 Vou revirar aqui Deu pra fazer mais 4 Deu pra fazer aqui 7 E... Deu 7 7, Droid 8 no caso 8 Aqui, ó Tem mais carne aqui, ó Se precisar Tá, dropa aí um pouquinho Precisa, agora a gente faz mais Tá, fechou Dá pra fazer aqui Eu acho que vai dar a conta certinha Na real que a gente vai precisar mais um pouquinho só Deixa eu ver Coloca aqui 10 Qual é que nível que ela tá já? Deixa eu ver Deixa eu puxar ela pra cá Follow Vem cá Stay Sumon Aê, ela tá nível 74, Droid Nossa, vai faltar muito pouco Não Falta pra cá, Pilantra Ela é muito chata, bro Ela fica voando É, ela não para Vem cá Peraí que eu vou dar alimento pra ela voando Tô nem aí Mais um Mais um Mais um Tenho mais seis aqui Queria ver que ela já tá 82 Galera, falta muito pouco Vai, Droid Tá, eu tenho mais duas Queria ver que ela tá 87 Meu Deus 87? Tá, vai faltar a gente fazer Você tem mais Droid? Senão a gente vai precisar de mais onze Quantas você tem? Tenho mais vinte aqui Mais vinte? Então já dá Então já dá Coloca ela aí Eu vou deixar o resto das criaturas aqui Que depois a gente pega Eu vou deixar ela no ar, né? Mas tá tão bem Droga a metade aqui pra mim Que eu te ajudo Aqui Falta só seis Falta só seis Só seis? Coloca ali então Vai lá, vai lá atrás Você consegue Ah, já tá aqui já Ah, boa, boa Banda, 96 97 Também tem oito Também tem nove Mais dois Mais dois Mais um Só mais um Mais um Mais um Não, fica parando Conseguimos, galera Meu Deus Que negócio complicado Agora é aquele mesmo esquema A gente pega Clica aqui E nisso O nosso DNA vai começar Ser processado Agora, Droid Vem aqui que vai começar a mágica A parte legal do negócio Vem cá Desce aqui pra baixo Desce Pra cima não tem como Desce aqui, ó A gente tem essa máquina E nessa máquina A gente tem que colocar O DNA de Pterox E o DNA De Ace Nisso Escuta, Droid Eita Olha o barulhinho Tá começando a subir o DNA Pra injetar no nosso ovo de Iron Olha que da hora Vamos ver pra criar, galera Droid Temos agora o nosso ovo De dragão De dragão Pterox Olha isso Que da hora Agora Que o nosso ovo de dragão Tá completo A gente já injetou o DNA Temos que vir nessa máquina E colocar ele aqui Pra começar a ser incubado Olha que zica, Droid Ah, então esse aqui Que vai ser incubado Isso aqui que faz incubar O ovo no caso Entendeu? Olha lá Ele tá fervendo o ovo de Iron Pra começar a criar o dragão híbrido Enquanto isso, mano Você não quer colocar teu dragão ovo pra nascer, não? Aqui, ó Vai precisar ser de lava Também ali, ó Ah, vou colocar, vou colocar Peraí Eu vou colocar esses dois pra nascer também Que a gente aproveita e acelera Aqui, ó Tem lava aqui pra cá Tem água Bora aproveitar que esse processo aqui, ó Demora muito Não tanto Mas demora um pouquinho, ó Aqui eu vou colocar você E aqui eu coloco um pouco de lava Pra você nascendo também Será que esse arco-íris ele é de lava? Eu nem sei Deixa eu ver Esse arco-íris aí é de lava? Ô Droid O Alpha, ele é de água Ele é de água e você falou lava Eu falei lava? Falei sem querer Foi mal Ele é de água Coloca aí Ok, peraí Aqui Aí, deixa eu ver Esse aqui Esse aqui é de água também Ixi, né Vai ter que colocar no de água Esse aqui eu acho que é de fogo também Vamos ver Se ele vai subir um pouquinho Se subir é perfeito Agora Ah, esse aqui já foi Aí tá indo o Alpha, Droid? Não, aqui tá indo Tá indo Fechou, fechou Fechou Enquanto esses dois estão ficando prontos, galera A gente vai ter que esperar Esse daqui Tá quase na metade já Nossa, é bem rápido Achei que ia demorar muito É mais rápido que a Que que o Bado é normal, Droid? Que a gente usa ali Sério? Pelo que eu tô vendo Parece ser mesmo Bem mais rápido que ela Olha lá, ó Já tá quase chegando no final já O Linho de Lava Parece aqui muito legal É, mano A gente vai precisar Quantas Droid sobrou? Droga aqui pra mim Deixa eu pegar aqui Coloca pra mim aqui Sobrou 15 Sobrou 15? Tá Com essas 15 A gente vai ter que fazer mais algumas Pra conseguir colocar o nosso Peter Race No nível máximo que dê, entendeu? Deixa eu ver aqui Vou deixar até separado aqui Aí, foi Vamos esperar Vamos esperar, mano Caramba, velho Falta pouco Falta pouco Eu não sei se vai Se eu tô certo ou tô errado É bom a gente ver isso depois Mas tá ficando pronto O Dragão Alfa do Droid também E o Dragão Vampiro também E tá ficando pronto Agora é só a gente esperar Oi? Os três ao mesmo tempo, né? Os três ao mesmo tempo Isso aqui é o legal Deixa eu subir aqui a pedindo Deixa eu ver se tem mais dragão aqui em cima Porque eu acho que eu coloquei aqui Tá, não tem Tem só essa Orbe de Lotus aqui Bom, deixa eu dar uma olhada Será que tem outros dragões híbridos Que eu nem percebi? Não, esse aqui é a Hydra Droid já fiz Stormflurry também Nightshula também Peterweiss também já fiz Clangstalker também Twrake também já fiz Bonnerfrew também É só esse mesmo, Droid Droid Olha aqui que da hora Já ficou pronto? Ó, tá vendo ali? Deixa eu ver Tá chocado Agora, olha que zico, ó Você viu o que aconteceu ali? O negócio bateu pra terminar de pegar Agora a gente pega o ovo Ah, sim E ele tá incubado, meu parceiro Ele tá incubado, meu parceiro Ele tá incubado Agora, gente Temos aqui em mãos, então Um ovo de Dragão Peterweiss Que é a junção do Dragão Iace No caso Com o Dragão Peterweiss Como eu quero que vocês comentem nomes pra mim Eu vou fazer ele chocar no próximo episódio Porque basicamente não vai ter mais o que fazer depois Entendeu? A gente vai ter que parar a série de novo Então aproveita esse momento agora Pra comentar nomes hitos Pro nosso novo Dragão Peterweiss Que é o último dragão híbrido Ou seja, ele é muito raro Igual eu expliquei pra vocês já Fechou? Então, gente Esse episódio de Reino dos Dragões Vai chegando ao fim Espero muito que vocês estejam gostados Não se esqueçam de deixar o seu like Comentar aí o nomezito pro nosso dragão E se inscrever no canal Que é muito importante Pra você não perder Nada que eu posto aqui nesse canal lindo Fechou? Porque é o seguinte Eu vou no nosso Nossa Eu vou no nosso Fui Fui